E aí pessoal, meu nome é Gabriel Félix e sejam muito bem-vindos a Meio Musical. Hoje eu quero falar pra vocês sobre o curso de Guitarra Funk. Muita gente tem me pedido esse curso, essa série de aulas. Muita gente tem me pedido pra que eu passe toda a metodologia que eu aprendi na California College of Music pra Meio Musical, em forma de videoaulas pra vocês evoluírem a parte de Guitarra Funk. E finalmente esse curso está pronto. Ficou muito legal. Dividi ele em duas partes. A parte de harmonia e a parte rítmica. Nesse curso de Guitarra Funk nós iremos abordar bem o iniciozinho da parte rítmica, né? Desde os primeiros ritmos pra quem está começando agora nesse estilo, pra quem está aprendendo o beabá, até a parte avançada, né? Quando você começa a desenvolver os seus próprios grooves e montar os seus próprios grooves de Guitarra Funk na guitarra ou até mesmo no violão, certo? Então, nós iremos trabalhar diversas matérias. Entre elas, o modo dórico, o modo é óleo, o mixolídio, né? Também muito usado nesse estilo. Iremos dar uma boa olhada nos principais acordes desse estilo musical e também a parte da partitura rítmica, né? Que muita gente não sabe, mas é essencial pra você tocar um bom groove de Guitarra Funk. E eu tô fazendo... eu tô trabalhando, né? Diversos tipos de fraseados com vocês. Teremos aí diversos fraseados como exemplo. Muitos fraseados até mesmo de artistas famosos, né? Bem similares aos artistas que nós conhecemos, aos grooves que nós escutamos e tanto gostamos. Então, é um curso aí muito bacana. E a ênfase que eu dou nesse curso, né? A minha maior preocupação é fazer com que vocês entendam, né? Na teoria e na prática, todos os fragmentos de Guitarra Funk ou possível. Então eu vou falar de cada um deles, de cada uma das figuras rítmicas, de cada um dos grupinhos pra que vocês consigam aí reproduzir e montar os seus próprios grooves. Esse curso tá bem legal, tá bem completo. Pra quem se inscrever, né? Nesse curso, terá aí alguns bônus, né? Alguns benefícios que eu vou dar. Mas eu não vou deixar... Eu não vou falar deles agora, né? Porque esse vídeo é curtinho. Eu vou deixar lá no site. O link tá na descrição. Então serão poucas vagas pra esse curso. Se você ficou interessado em desenvolver essa parte rítmica, né? Pra você que tá começando, pra você que tá no nível intermediário e até mesmo pra você que já tá no avançado e quiser evoluir cada vez mais, o link tá na descrição. Acesse o seu site da Meio Musical. Tem muita coisa legal, muita informação, depoimento dos alunos, ok? Que já estudam com a gente. E todas as informações possíveis pra você fazer parte dessa turma. Certo? Eu fico por aqui. Eu sou o Gabriel Félix. Até a próxima. Obrigado.